Chegou sexta-feira e chega junto também aí para deixar você totalmente informado o Dicas da Semana e eu já vou pedindo aqui por favor para você compartilhar e deixar um joinha para fortalecer aqui o Dicas Rápidas de iPhone e nesse Dicas da Semana só as estréias dos aplicativos de streaming, os Netflix da vida Na Apple TV Plus a estreia de um filmaço com Matt Damon, Os Provocadores O filme conta a história de dois ladrões que precisam fugir com a ajuda de um de seus terapeutas depois que o roubo não sai como planejado Filmaço que já estreia com nota alta no IMDB, Os Provocadores, no Apple TV Plus No serviço de streaming Paramount Plus, filmaço também para você curtir Sobrevivência Abigail Archer é uma jovem que está sozinha no inverno de Montana durante a década de 1870 e luta por sua sobrevivência e para recuperar seu único bem terreno um cavalo da família de uma gangue de bandidos sanguinários Mistura de faroeste com filme de terror Sobrevivência no Paramount Plus No Netflix, duas estreias bacanas E a gente já começa com um filmaço brasileiro Meu sangue ferve por você O filme conta a história de Sidney Magal Em 1979, um dos artistas mais populares no Brasil conhece a deslumbrante Magali e se apaixona Para conquistá-la, ele precisará vencer a resistência do empresário Além da desconfiança da família e dos amigos da própria amada Eu adoro filmes que contam histórias reais E aí tem mais um Meu sangue ferve por você no Netflix E a grande estreia no Netflix essa semana É a temporada final da série The Umbrella Academy Um grupo dissolvido de super-heróis se reúne Depois que seu pai adotivo, que os treinou para salvar o mundo, morre Super-série que fecha aí o seu arco final nessa quarta temporada The Umbrella Academy no Netflix Muito obrigado por chegar até aqui De novo eu peço para você deixar um joinha Compartilhar com os amigos Isso aqui fortalece demais o Dicas Rápidas de iPhone E aproveite o final de semana para atualizar todos os seus aplicativos E também verificar se tem alguma atualização pendente no seu iOS Aproveite também para fazer o desligamento do seu iPhone É importante que você faça um desligamento semanal Uma vez por semana desligue seu iPhone por 5 minutinhos Para ele funcionar benzaço durante a semana Eu espero que você tenha um ótimo e maravilhoso final de semana